A ação realizada por policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher aconteceu após denúncias anônimas informarem que um menor de idade estaria traficando entorpecente em uma escola de Rolim de Moura. Diante da gravidade da denúncia com autorização da justiça, após identificar o envolvido, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do adolescente. Recebemos uma denúncia da escola, onde havia um aluno, uma informação de que havia um aluno que estava traficando droga dentro do colégio, fazendo a comercialização. A denúncia chegou até esses policiais, fizemos uma investigação preliminar e ali constatamos através de testemunhas de que de fato o adolescente estava praticando o crime. O delegado solicitou junto ao Poder Judiciário que de pronto deferiu o mandado de busca e apreensão. Durante as buscas no local, foi encontrado um triturador de fumo que, segundo os policiais, tinha forte odor de maconha. Localizamos ali um deschavador, que é um aparelhinho que o pessoal usa para triturar a maconha e fazer o fumo e usar. Não localizamos drogas na residência do menor, apenas esse aparelhinho com o forte odor de substância estorpecente aparentando ser maconha. Fizemos a apreensão do referido objeto, logo depois intimamos o menor, juntamente com o seu genitor, para estar prestando depoimento na delegacia. Informar a todos aí que os policiais aqui da delegacia da mulher, da criança e do adolescente, estão atentos para essa prática de crime que ocorre em colégios, que ocorre não só em colégios, mas que ocorre na cidade. E qualquer denúncia, que porventura, pode ser feita aí no 344-290-37, pode ser feita no 197 da Polícia Civil e também pode ser feita no 190 da Polícia Militar.